Eu tenho que reconhecer que mais uma vez você venceu, Dona Odete. Em matéria de bacharia, de safadeza, realmente você tinha que ser a mãe da Maria de Fátima. Mas a gente ainda vai se encontrar muito em breve. Porque eu quero te ver atrás das grades. É na cadeia que eu vou te ver. Entendeu? Sou infeliz. Na cadeia! Que Deus do céu, cara! Não faz assim, cara! Na cadeia! Por favor, Raquel, calma. Na cadeia!